Nos Cabo Verde de Esperança Esperança num dia não pode vir de trete Esperança num dia que tu pode voltar Volta pra nos terra, papinha nos terra Volta pra nos terra, Cabo Verde Volta pra terra que é de nós Volta pra nos terra, Cabo Verde Volta pra terra que é de nós A nossa esperança que deve ser Distinta espera Que a Nubem espera, não deixa tudo pastado pra ser No Junta Amor No bem contra o nosso Cabo Verde O bebê sabe, mas nós que tem que compor Cada um de nós é um cabral Se massa e fé fica com nós Pede cabral com nós, fica Cada um de nós é um cabral Se massa e fé fica com nós Pede cabral com nós, fica Nos Cabo Verde de Esperança Esperança num dia não pode vir de trete Esperança num dia que tu pode voltar Volta pra nos terra, papinha nos terra Volta pra nos terra, Cabo Verde Volta pra terra que é de nós Volta pra nos terra, Cabo Verde Volta pra nos terra, Cabo Verde Volta pra 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 terra, Cabo Verde A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL